Oração da manhã, Maria passa na frente. Oração da manhã, Maria passa na frente. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Termina com as dificuldades, tristezas e tentações. Maria, tu és mãe e também porteira. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos teus filhos. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção. Amém. Agora convidamos você a conversar com Nossa Senhora. Maria, abra o seu coração e converse com a Mãe Santíssima sobre a sua vida e sua situação. Maria, passa na frente da minha vida. Amém. Maria, passa na frente da minha saúde. Maria, passa na frente do meu trabalho. Amém. Maria, passa na frente das minhas finanças. Amém. 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 Maria, passa na frente da minha família. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente do meu impossível. Amém. 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 Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente de tudo que tira a nossa paz. Amém. 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 Pede a mãe que o filho atende. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente de nosso dia. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto